Olá meus amigos e minhas amigas, mais uma vez estamos aqui para apresentar o nosso programa Causo, Prós e Poesia. E hoje muito bem acompanhado da professora, escritora de contos e contadora de Causo, Giane Adorno. Isso aí, tudo bem? Agora estou melhor. Ele acertou. Agora estou melhor. Ela está falando isso porque a primeira vez que ela veio no nosso programa, eu falei que era Regiane. Eu tinha por tudo que era Regiane, mas é Giane. Não, mas muita gente acha que é. Tudo bom? Fico imensamente feliz de estar aqui de novo para me chamar quantas vezes quiser que eu venho. Certo. E lugar bonito, hein? Maravilha, olha. Vocês precisavam ver. O Iveraldo mostra depois com imagens. Eu acho ótimo. O Iveraldo vai fazer uma tomada de imagens assim, porque esse lugar eu tenho ele como um lugar inspirador. Até eu falei para ti, né? Você tem que escrever um conto dessa perspectiva aqui, ó. É, da Serra do Itaquiri. Da Serra do Itaquiri você vê ela quase que inteira, aqui de onde nós estamos. Desse pedaço aqui é. Por saber que lugar incrível que é, né? Muitas árvores, muitos pássaros, vem da Serra do Itaquiri, que a gente escreveu alguma coisa sobre e que nos honra muito. Inclusive, Giane, no meu próximo livro vai sair um poema com uma pequena história da Serra do Itaquiri. Olha, lá no meu... não, mentira, não tenho. Quando eu fiz o conto que eu fiz para o primeiro concurso de contos Maria de Lourdes Teixeira, foi o Fazedor de Tempestades, é um homem que fica na Serra trazendo a chuva. Porque a chuva de São Pedro vem da Serra, né? E eu quis fazer essa pequena homenagem, essa madame que é a Serra, como se ela fosse um ser vivo, que na realidade é, né? Com certeza, com certeza. Mais vivo do que muita gente viva. Ah, então... eu gosto desse pedaço aqui, minha terra. Eu também gosto. Também aprendi a amar esse lugar aqui, nossa senhora. Já andei por várias veredas de São Pedro, aqui em Água de São Pedro, pode pôr uma agulha no palheiro que eu amo. Que acha, né? Quantos anos o senhor está morando aqui em São Pedro? Já são 13 anos de uma boa relação. 13 anos de uma boa relação. Está durando mais que muito casamento, né? Mas isso é um casamento, como diz o outro, com muita honra e muito amor e muito carinho e respeito de um para com o outro. Giane... Sim, senhor. Nós viemos aqui para prosear, né? Para prosear. Deixa eu só falar um negócio antes disso. Fala. Eu não conhecia aqui o bairro. Não conhecia? Mas me trouxe uma lembrança da infância que eu achei que eu tinha esquecido. O senhor não vai acreditar. Então conta lá. Meu pai, quando eu era pequena, ele era presidente do Lions Clube de São Pedro. Sim. E sempre tinha reuniões em restaurantes variados. Ah, tá. E eu lembro que muitas reuniões nós viemos aqui no restaurante do Lago, não faziam propaganda, mas já faziam. Não, mas aí nós cobramos o cachilho. É, a gente cobre em peixe, certo? Em peixe. É. Então, a gente vinha sempre aqui no restaurante do Lago. O que que eu me lembrei? Porque não existe mais. Sim. Eu vi hoje que não existe mais. Na frente do restaurante ali do lado, aqui, tem uma casinha. Antigamente, aquela casinha tinha um parquinho. Tinha balanço, tinha gangorra, escorregador, tudo. Então, quando tinha reunião lá, que eu achava meio chato ficar lá dentro, os meus pais deixavam, e eu ficava sozinha ali, às vezes era noite, não tinha problema nenhum. E eu ficava brincando naquele parquinho, e eu ficava olhando para a estrada que vem, para cá, que eu passei hoje, eu ficava imaginando, onde vai parar essa estrada? Hoje, na hora que eu entrei no bairro, mas veio nítido na minha mente, isso daí deu até um... Uns par de dias depois, você voltou, fez esse caminho que você sonhava? Uns dias, alguns dias. Uns par de dias depois. Se você contar duas, eu conto meia. Cada duas, se você contar, eu conto meia. Novidade? Que tipo de novidade o senhor quer? Eu não ganhei na Mega Sena ainda, ainda não fiquei bilionária. De conto, de caos. Então, eu estou em um projeto... Piada também, piada também. Melhor não, né? Piada, piada que pode ser... Igual aquela, qual é o feriado que a... Já contei a resposta, eu sou boa contando piada. Qual é o dia que a freira mais gosta? O freiriado. O freiriado. Ah, eu vi que você postou. É, é, é. Eu sou péssima nisso. Então, eu estou assim. Eu percebi que o povo salpedrense gosta muito... Não só salpedrense, como muitos lugares do mundo, como o senhor mesmo sabe. Gosta muito de moda de viola raiz, aquela com história. E muitas vezes aquelas histórias sofridas, aquelas histórias... Com história, né? E o que eu estou fazendo agora? Estou ouvindo aquelas músicas, modas de viola, e estou transformando em história. Enriquecendo a história da música. Não estou nem enriquecendo muito, não. Não, porque é enriquecendo, porque você está trazendo ela. Estou trazendo. E está deixando ela no teu canal. Exatamente. Porque depois vai para o teu canal. Com a indicação de quem é a música. Sim, sim. E daí as pessoas procuram... Divulgando com muita propriedade, né? Com muita propriedade. É, e está ficando muito legal, né? Teve uma lá que o senhor gostou. Sim. Que é a história da Ana Rosa. Uma história verdade e verdadeira. Verdade e verdadeira. Então, vamos contar essa história para o povo? Vamos. Vamos. Então, diz que lá em Botucatu, ali perto tinha uma fazenda. Certo. Naquela fazenda tinha uma moça chamada Ana Rosa. E como era costume da época, com 15 anos ela se casou com o tal de Francisco. Certo. O Francisco era carreiro, ou boiadeiro, que ele levava os bois de um lugar para o outro, trocava o pasto e tal. E o apelido do Francisco era Chicunha. Só que imagina um homem ruim, José. Um homem ruim, 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 porque ele tinha ciúme da Ana Rosa. Sim. Ele saía para levar os bois e ele achava que ela traía. Mas ela não traía. Bom, a gente acha que não. Sim. Mas ele judiava dela, ele voltava, mas ele judiava dela. Ele batia nela, mas ele batia de deixar ela largada, de quebrar dente. Ela ficou cinco anos casada nesse inferno que era a vida dela. Um dia ela começou a planejar um jeito de fugir de casa. Isso era da época ainda da escravidão, lá para 1800 e qualquer coisa. E o que ela fez? Lá naquela fazenda tinha um rapaz em situação de escravidão e ele era amigo dela. E ele deu um jeito de apartar um cavalo para ela fugir. E ela fugiu. O que ela fez? Ela foi para a cidade, Botucatu. Ela tinha uma tia que era costureira de um bordel. Um lugar de má fama. Na música, eles falam assim, um lugar onde a família não vai. Ela foi morar, porque foi a única pessoa da família que acolheu ela. Foi a única alma caridosa que... Foi a tia dela, mas ela não estava na vida. Ela só foi morar com a tia. A dona do bordel, que eu me esqueci o nome, era uma daquelas mulheres sacudidas que agarra o boi na unha. Defendia as meninas dela lá. Aceitou a Ana Rosa lá para trabalhar lá, junto com a tia dela de costureira. Porque as meninas estavam sempre precisando de roupa nova. Enfim. O tal do Chicunha chegou de uma viagem. Cadê a Ana Rosa? Ah, ele sabendo da amizade dela com aquele outro rapaz, ele foi lá e chamou o rapaz. E o rapaz não queria contar. Aí ele começou a bater, né? Mas ele bateu tanto no rapaz que ele matou o coitado. Mas, enfim... O rapaz, antes de morrer, acabou contando. Porque, baixo de tortura, ninguém resiste, ninguém aguenta. Ah, mas na hora ele pegou um cavalo que tinha lá e foi para a cidade atrás da Ana Rosa. Chegou lá a dona do bordel, não deixou ele entrar. Ah, como é que você vai entrar aqui? Assim? E você vai querer judiar da moça? Não vai. E ela bateu o pé e ele não entrou. Ele não entrou. O que que ele fez? Gente ruim? Procura gente ruim. Saiu procurando gente ruim. Não estou falando que os botecos da vida são frequentados por gente ruim. Não é isso? Eu estou falando que ele encontrou dois ruim bebendo seus tragos de pinga lá no lugar lá. E bebida vai, bebida vem, bebida vai, bebida vem. E ele acabou acertando com os homens. Ó, vocês vão lá para aquele bordel. Faz de conta que vocês vão fazer uma noitada lá. E solta lá assim que vocês vão levar uma encomenda para o Paraná. Mas por que para o Paraná, moço? Porque a minha mulher, a família dela mora lá no Paraná. Ela vai ouvir isso e ela vai chegar em vocês. Se vocês conseguirem convencer ela e ir com vocês para o Paraná, deixe que o resto eu acerto. Outro sujeito. Passado. Maquiavélico. Maquiavélico. E ele foi. E os caras foram mesmo. Chegando lá, os caras... Ah, por que nós vamos para o Paraná? Por que isso? Por que aquilo? E realmente ela ficou sabendo. Ela ouviu. E ela falou assim... Vocês vão para o Paraná? Vamos! Amanhã cedo a gente vai para o Paraná. Por quê? Posso ir com vocês? Ah, não sei. O que você quer fazer no Paraná? Ah, minha família mora lá. Eu quero ir com vocês. Não, tudo bem. Vamos. Manhã, de madrugada, antes do sol nascer, a gente passa, pega você aqui e a gente vai embora. Esteja pronta. Foi feito. E no dia seguinte, está tudo certo, os três, cada um num cavalo, rumo para o Paraná. Mas foi na primeira curva da estrada, o tal do Chicuta estava esperando ela lá. Ah, mas ele já desceu ela do cavalo na reada, na costa. Olha, bateu, seu moço. Mas bateu nessa mulher, bateu nessa mulher, bateu nessa mulher e ela morreu. Não sei o que aconteceu com ele, a gente não sabe, mas ela foi enterrada em Botucatu. E não é que ela virou milagreira? Mulher, quando está desesperada, que sofre com o marido. Normalmente, nos cemitérios, a gente percebe que tem alguns santos, santos da cidade, santos caseiros, que cada um é de uma coisa, né? Quando é uma criança, protege criança, quando é o médico, ajuda os doentes. No caso dela, as mulheres que precisam de ajuda por causa do marido violento. O túmulo dela está lá no cemitério Botucatu, pode ir lá visitar, é cheio de plaquinha de esboto, o jeito que vai lá, virou milagreira mesmo. Então, aí você me fez lembrar de um caso de santificação também. Só que não aqui da nossa região, mas que tem tudo a ver com a nossa região, que aqui tem muito italiano, né? Você conhece italiano da região? Só para o tamanho do nariz já percebe, né? Então, na Itália, presta atenção. Presto? Na Itália tinha um casal casado, casal casado, não era juntado, não, era casado. Ah, mas casado, como é que é? Juntado com fé, casado é? É, é por aí. O que demonstra é o sentimento, né? Esse casal, eles moravam na cidade de Caravaggio, na região de Caravaggio, na Itália. E esse homem, ele procedia da mesma forma que o Chicuta apresentou com a... Valente em cima de quem é mais fraco, né? Exatamente. Ele era um covarde, um verdadeiro covarde que... usava de violência com quem era fraco, porque se fosse com o forte, ele não... Ah, ele era um amiguinho, né? Ele não o faria. Aí essa mulher, ela... Era de muita oração. Era de muita oração. Tanta oração, tanta oração, e por ter tanto... Tanta piedade dela, e ter chegado a... Até Maria Santíssima, os pedidos dela... Que Nossa Senhora apareceu pra ela. É, Nossa Senhora de Caravaggio. Nossa Senhora de Caravaggio. Isso é uma história verídica... Sim. De santificação, né? E de que a intercessão... Chega. A intercessão através da mãe. Chega. Chega ao pai. Chega. Chega ao pai, chega ao filho e chega ao Espírito Santo. Sim. E... Essa mulher, certamente, é uma pessoa santificada também, porque todo aquele que tem uma graça, que recebe uma graça, ele é um ser de luz. Quando você recebe uma graça, você transmite essa luz para as outras pessoas. Quando quem vive para explorar as pessoas, não transmite luz. Suga a luz dos outros. Suga a luz dos outros. Só que a gente tem que pedir a Deus que nos livre desse mal e a gente trocar o barco pra frente. Então, empatado. Você contou do Chicuta, eu contei da... Meia, né? Não. Que não contou essa história inteira. Eu não sei essa história inteira, mas eu procurarei e farei. Já te dei uma dica. Já me deu um tema. Te dei uma dica. Um inscrito no meu canal pediu pra eu fazer a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Guadalupe. Porque ela tem os mistérios, né? Sim. É bem misterioso. Do mando de Guadalupe. E eu sou devota de Nossa Senhora. Certo. Em todas as versões de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, da Graça, do Carmo, Conceição. Eu acho Nossa Senhora demais. É mãe mesmo. Certo. E eu vou fazer, sim. Eu até perguntei nos grupos se eles gostariam de uma playlist com histórias religiosas. Eles falaram que sim, que eles gostariam. Porque, como diz o Otano, estão fazendo um programa de religião. Entendeu bem? Não, não é isso, não. Esse programa é aberto pra todos os tipos de crença, mas que nós estamos tocando isso historicamente. Historicamente, né? Sim, sim. Que nem a do Caravaggio, o negócio que aconteceu, a da Ana Rosa aconteceu mesmo, Nossa Senhora de Guadalupe aconteceu mesmo. De Guadalupe aconteceu. A gente tá... É lógico que as pessoas que contam, cada conto, quem conta um conto aumenta um ponto, mas... Mas no meu caso eu diminui um ponto. Diminuiu muitos, né? Diminuiu muitos, porque se eu for esticar muito, eu não deixo você contar sobre aquela outra música que você vai falar sobre aqui. Outra história de música que você trouxe? Ah, tem, tem a do Ferreirinha. Ah, tá. Essa história é boa, hein? Né? E ela tem continuação. Quantas vezes eu ouvi o Ferreirinha e o amigo do Ferreirinha, já. Mas conta pro pessoal, hein? Ferreirinha era um sujeito criado no sítio que a vida inteira ele quis trabalhar como peão, de levar... tem essa coisa caipira aqui, né? No interior do estado de São Paulo, né? Sim, sim, sim. Essa coisa de... não só trabalhar com a terra, mas de trabalhar com os animais, de fazer transporte, e levar as caravanas. E ele queria. E um dia, ele e um grande amigo dele, que é esse grande amigo que tá contando a história, saíram pra pegar um boizinho que tinha sumido pro meio do mato lá, e eles foram, cada um foi, pegou o seu cavalo, só que... o Ferreirinha, ele tava num cavalo... tem um nome, não sei se é Tordilhão, um cavalo que não tava bem domado ainda. Tem um nome pra isso? Um redomão. Redomão! Um potro redomão. Isso, redomão. Um potro redomão. Ah! Tia, eu nasci nos interiores, fui criado nos interiores, e agora vivo nos interiores. Então, um redomão, ele não tava bem domado ainda, e ele foi pra um canto e o amigo foi pro outro. Eles tinham marcado pra voltar ali depois de tanto tempo, o amigo voltou, ele não voltou. Certo. E cadê o Ferreirinha? Muito amigo, cresceram juntos, os dois, ele saiu procurando o Ferreirinho. Dali a pouco, o cavalo do Ferreirinha veio sozinho. Cadê o Ferreirinha? Ah! Bateu desespero no rapaz, né? Ele correu, foi lá, e o Ferreirinha, infelizmente, tava morto. O outro boizinho sumiu, não sabemos da história, mas o Ferreirinha morreu. Aí, o que que ele fez? Ele viu que o amigo dele tava morto, pegou, amarrou o amigo pela cintura, passou por cima de uma árvore, levantou o amigo, pôs o amigo ali na garupa dele, amarrou nele o amigo e veio embora pra cidade. Daí o amigo, o Ferreirinha, foi enterrado, e ele jurou que nunca mais na vida dele ele ia fazer aquele tipo de serviço. Ele não ia tocar o gado nunca mais na vida. que depois, na segunda parte da história, que agora também não vou contar. Tem que deixar suspenso pro próximo. Exatamente. Ele ia entrar no meu canal. Lá pro seu canal. Tem que, a alma do Ferreirinha apareceu pra esse rapaz. Então, para por aí. É isso aí. já que você falou de, já que você falou de, vida no campo, de homens montando e depois acabou até falecendo, olha o que aconteceu comigo. O senhor não é pescador, né? Com essa cara, com essa cara ele ficou até me ver. Isso é história de pescador. Já fui pescador, já fui pescador. E pesquei muito. Eu não tenho paciência. Principalmente junto com meu pai. Eita. Mas eu fui pescador assim, ó, dos seis anos, dos seis anos aos dezesseis, dezessete, por aí. Então tem história, hein? Depois eu não pesquei mais. Tem história. Bom, agora deixa eu contar o que aconteceu comigo. Isso é acontecido, né? Acontecido mesmo? É uma história verdade e verdadeira? Verdade e verdadeira. A gente acredita, né? Como você falou do Ferreirinha e que teve morte e tudo, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Quando eu fui pro Paraná, na segunda vez, que eu estive no Paraná em duas épocas, né? Quando eu fui pro Paraná a segunda vez, e eu cheguei lá, tinha uns parentes, que até nós fomos morar num sítio deles, eles tinham um sítio de 20 alqueires e outro de 10 alqueires. As famílias, a maioria morava no sítio de 20 alqueires e na minha família, a família do de um dos irmãos, fomos morar nesse outro sítio que eles haviam comprado. Só que eu não saía, no primeiro ano, eu fiquei trabalhando no sítio maior. Tá. Fiquei trabalhando no sítio maior. Então, um belo dia lá, pra apartar bezerro, eu tirava muito leite, tirava muito leite. Então, tinha a hora de apartar bezerro. Aí, num domingo que eu tava lá, o... Dá um pouquinho de dó, né? Sim, dá pra... Mas, como diz o outro, tem o leitinho das crianças, tem o queijinho, o queijinho, o queijinho nossa. O queijinho. Nossa, depois se eu contar a história de queijo aqui, o pessoal vai ficar... Vai ficar... Tem que guardar pra outros programas, né? Bom, hoje o problema é o animal, o uso do animal. Aí, eu lembro meus primos falaram assim, nós vamos apartar bezerro, você quer ir junto? Eu vou entrar o animal, o fulano vai entrar o animal, você vai na égua pedrez. Pedrez é uma égua chitadinha, ela é branca, chitada de escuro. Fica... É uma coisa mais linda. Só que, eu não sabia de uma estola. O animal de lida, o animal de lida, lida de gado. Onde o gado vai, ele vai atrás. É. Ele tá acostumado com isso. Se o gado faz uma curva, ele faz aquela curva também. Então, é... cada um pegou um animal pra montar e fazer a... E deram pro senhor aquele cavalinho de lida. Deram pra mim uma... Bom, todos eram de lida. Todos. Só que os meninos sabiam que era de lida e eles sabiam lidar. E eu não. Eu nunca tinha dado um animal de lida. Oh, menina de Deus. Nós entramos no pássaro um domingo à tarde, eles foram cercando os bezerros de um lado assim, e teve um bezerro que descampou, aí ele falou, vai atrás daquele lá porque ele também tem que ser apartado. E eu fui com essa égua montada nessa égua atrás. E vai... o bezerro vai pra um lado, vai pro outro e a égua vai. Chegou num lugar que tinha um pau arcado assim, porque era lugar que tinha sido derrubado mato, e tinha plantado capim, né? O bichinho pulou aquele galho de madeira. Não, o bichinho pulou, a égua pulou atrás. Porque era de... fez uma curva assim e pulou atrás. Acontece que a égua foi pra um lado e eu fui pro outro. Ó, moral da história. Depois, pra terminar de pular, a égua me deu uma puta manotada aqui no pé da orelha. Sério? Uma puta manotada no pé da orelha que você nem imagina, fiquei tontinho na hora. Aí, adivinha, voltei pra mangueira puxando a égua pela rédea. e xingando todo mundo, né? Não, 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 falei... nunca mais eu monto num animal de lida. Aí eu fui perguntar, né, pros meninos, por quê? Falei, não, Sebastião, Sebastião, é porque ela... ela é de lida. Onde o bicho vai, ela vai atrás. Um bichinho bom. Ela era... Então, aquilo ficou marcado pra mim como... era uma profissão que não era pra mim. O dia que eu voei. O dia que eu voei. O dia que eu voei, levei um pé do ouvido. Uma orelhada. Não, como é que chama? Pedala Robinho? Não, é... orelhão, um negócio assim. Enfim. Bom, agora eu sei de novo. Nossa, muitos causos hoje. Muitos causos, vamos lá. tem um monte de história, vamos falar a história de gente de sítio de novo, mas de gente que apartava o gado, que levava o gado de madrugada e via coisa que não sabia explicar. O seu pai? Ele jura... Verdadeira também. Bom, pelo menos ele jurava. Ele morreu falando que era verdade. Morreu jurando. Meu pai, ele não costumava mentir, mas sei lá, às vezes, a cabeça da gente dá umas pensadas, vê umas coisas erradas, mas ele jura o que aconteceu. Ele era pequeno, eu sou... a minha família sempre foi de sítio. Certo, que nem a minha. É, mas eu não fui no sítio. Eu já morei na cidade. Eu nasci no sítio, vivi até os 24 anos. Eu nasci no sítio, mas eu vim morar para a cidade. Eu vivi até os 24 anos. É. Passei a ser mocinha da cidade depois dos 24. Que idade, hein? Mocinha da cidade. Tem música para isso. Não é 24? É 23 e 12 meses. 23 e 12 meses. Viu, mas deixa eu fazer só um comentário, só que no Brasil que 24 é número disso daí, viu? É. Porque esse animal lá na Europa é considerado símbolo de virilidade e coragem. Não, mas eu vou te falar, eu fiz 24, dali 3 meses minha mulher ficou grávida. Ah, foi para provar que, né? Não tinha nada a ver. Então, olha só, o meu pai, ele morava no sítio, ali, para os lados de Santana, e ele levava, sabe onde fica a Colina Verde, São João, ali no Hotel Fazenda São João? Sim. Ele trazia para o pasto daqui os bois lá, cavalo, não era boeira, cavalo. Os cavalos ele trazia para um pasto ali. Ali até hoje tem o riozinho, até hoje tem uma porteira ali naquele riozinho. Pode passar lá e pode passar. Preservada a porteira? A porteira está. Que maravilha. É. É uma velha porteira preservada. Que ficava numa encruzilhada. Ih, ixi. Cinco horas da manhã. Certo. que aquela hora antes do galo cantar, que é a hora mais escura da noite, estava meu pai, pequeno, devia ter uns seis, sete anos, trazendo os cavalos para aquele lugar e os cavalos empacaram. Mas empacou, não vai para frente e podia puxar, podia marretar e não vai, não vai, não vai. Ele falou, mas deve ser cobra, né? Porque cavalo tem medo de cobra. Pode ser alguma cobra aqui, que eles não vão? Eu não estou vendo, mas de repente eles estão, né? De repente, sem mais nem menos, os cavalos começaram a relinchar, fazer um tedel e foi aquela debandada, foi cavalo para tudo quanto era lado. Ele falou, putz, e agora eu vou ter que caçar um por um, né? Nisso ele olhou naquela porteira. ele jura que em cima da porteira tinha um cachorro grande, em cima, sentado assim, ó. Um cachorro pensativo. É. Ou meditante. É. E ele falou assim, mas que de acho aquele cachorro, cachorro não senta desse jeito, em cima da porteira, com as pernas aqui, assim, como é que pode uma coisa dessa? ele falou que começou a arrepiar os pelos do braço e ele olhou, o bicho levantou a cabeça e olhou para ele. E nisso que o bicho olhou para ele, ele viu dois olhos vermelhos da cor do inferno. Ele falou assim, deixa os cavalos lá, aí eu não quero saber, eu pego depois e perna para que te quer. E saiu correndo mesmo e o bicho correu atrás dele. Ai, ai, ai. E ele corre, o bicho corre, e ele jurava, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer, a hora que ele desistiu, que ele pôs a mão assim, que ele falou, agora eu vou morrer, e saiu o primeiro raio do sol. O bicho, puf, desapareceu. Então, será que não era um gulisome, não? Só sei que ele precisou sair, pegar cavalo por cavalo, reunir tudo, demorou para voltar para casa, porque ele tinha que ir para a escola, a mãe dele ficou brava com ele, porque ele tinha demorado, deu-lhe uma coça, apanhou para caramba, e foi para a escola, e ganhou fama de mentiroso. Mas hoje nós estamos aqui registrando, que é um caso verdadeiro, meu velho pai, vai para o mundo dele, vai para o mundo. Saudade, saudade, Bom, então já que você contou um caso do seu pai, vou contar um caso do meu pai também. Isso aí. Lá nesse sítio no Paraná, onde a gente morava, meu pai, nós tínhamos um, uma égua, que chamava Morena. Aquelas vidas, qual era a cor dela? Azul. Uma égua que chamava Morena. Foi nesse nome? Não, Morena. Era uma égua bonita, assim, a gente cuidava bem dela, porque trabalhava com ela, mas cuidava bem dela, dava alimentação, sadia para ela, dava água, dava sal, fazia, limpava o pelo dela, passava aquela escova, como que é, aquela de dentinho assim, passava tudo, cortava a crina, aparava o casco. Trançava a crina também? Não, não, Tem uns que trançam a crina, que é bonito, acho tão bonito aquilo. A gente aparava, porque como era dela trabalhar na roça, a crina, se fosse trançar, suava, não ficava legal. Dava um cheiro diferente, dava um cheiro diferente. Então mantinha a crina dela paradinha, e passava a raspadeira nela, raspadeira, e deixava ela assim, bem legalzinho. Então tinha a morena, tinha uma mula estrela, Bicho bom. É, uma mula chamada estrela, e um cavalo chamado pacote, e o cão vinagre. Por quê? Porque ele era da cor vinagre. Ele era avermelhado? Avermelhado. Olha isso. Coitadinho do vinagre, quando nós encontramos ele perdido, na estrada, e recolhemos ele, você vê, não é só em Água de São Pedro, e São Pedro, que o pessoal abandona o bichinho não. E abandona, hein? Abandona. Falta de respeito com o bichinho, que se tem por aqui. E não é do pessoal daqui, né? Do pessoal que vem de fora, vem de fora e abandona o bichinho. É verdade, que dó. Nossa, o bichinho, nossa, que dó. Já que tocamos nesse assunto, vamos dizer que é repugnante uma pessoa que faz isso. Sabe, já que aproveitando, na minha rua tem muito gato, eu amo gato. Aqui em Água de São Pedro, gato é mato. Só que tem gente lá na minha rua, eu não sei quem é, que anda colocando na porta da minha casa ração para os gatos de rua irem comer lá. Porque daí ele, eu empurro o gato para dentro da minha casa. Também você fica postando aquele gatinho seu lá na internet? Você fica postando. Isso aí é conhecido? Então, né? Se eu for pegar todos os gatinhos que... não bem que tem gente que pega e tal, mas gente, porque é assim que eu pego o gato, a gente leva no veterinário, eu castro todo gato, o meu é castrado. que ganha qualidade de vida, vive muito mais tempo, fica mais caseiro. Os animais a gente usava para trabalhar na roça, tanto a égua, como o cavalo, como a mula. Eu era o que trabalhava com eles. Trabalhava o dia inteiro na roça, mas de sol a sol. Roça do quê? Roça de algodão, de milho, de amendoim e de soja. Menina de Deus. Não era aquele tempo que tinha as máquinas de colher soja, não. Nossa Senhora. A gente plantava o soja, depois cortava ele com um ferro de cortar. Sei. Um ferro de cortar arroz. Gente. Usava ele para cortar o ferro. Gente de Deus. Depois pegava aquelas braçadas de soja assim, aquilo espetava tudo. Viu? E a soja tem que bater que nem o feijão? Ou batia ela que nem o feijão, ou uma maquininha menor até tinha uma maquininha lá que era a tração animal. Puxava ela com o animal. Ou então, uma trilhadeira que vinha com caminhão e a gente jogava. Aí pegava aqueles molhos e jogava na trilhadeira. Mas que ele espetava tudo. Você conhece pó de mico? Falou, comecei a me coçar. Conheço. A poeira que saía do soja, batido lá, trilhado. É aquilo. É aquilo. Mas menina de Deus. Chegava a encaroçar o corpo. Bom, dentro desse contexto, esse cachorrinho vinagre, ele sempre acompanhava. Todo dia era religioso. Meu pai, de manhã, pegava o moringa d'água e saía. Ele saía na frente. Como que indicando o caminho para... O Beethoven aqui me faz lembrar isso. Se você pender para o lado do portão, ele vai na frente. É bonitinho, demais. Você vê, nós chegamos aqui hoje, ficamos lá esperando para abrir o portão, o Beethoven não foi. A hora que abriu o portão, ele foi lá nos receber. Foi. Como que o cachorro é receptivo, né? O cachorro é. E o vinagre não era diferente. Aí aconteceu que uma noite, o vinagre começou a latir. começou a latir, começou a latir, latiu, que não era de muito dele latir tão seguido. E meu pai saiu atrás para ver o que aconteceu, né? A gente morava no meio de um pasto. Morava no meio de um pasto mesmo. Morava num rancho. Um rancho. Ó, um rancho mais simples do que muitas casas de favela que tem hoje nas favelas da vida. E naquela escuridão. Naquela escuridão. Olha. Olha, não moro, viu? Claro de Lamparina. Eu tenho pavor de mato. Claro de Lamparina. Aí meu pai saiu naquela escuridão procurando onde que o vinagre estava latindo. E vai, 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 vai procurando o vinagre. Quando ele chega num determinado lugar lá, o vinagre está embaixo de um pau e adivinha que ele estava em cima do pau. É o mesmo bicho que correu atrás do meu pai? Não. Era um tatu. Você sabe por quê? Que eu estou contando esse caso? Porque tem uma música que chama assim O tatu está no pau atira a mané Mané para curar o apanho da mulher. Verdade verdadeira. Verdade verdadeira. Acontecido. Agora é sua vez. Nossa. Agora é sua vez. Deixa eu ver. Toma lá da capa. Olha, porque tem... eu conto uma grande ele conta meia, né? Não. Vocês já repararam isso? Olha, como que foi grande? Como que eu viajei nessa história? Olha só. Você sabe que tem muita coisa que não dá para a gente explicar, né? Sim. Mas você sabia, o senhor sabia que São Pedro está na rota das cidades visitadas por óvines? Diz que os voadores e afins? Meu pai. Ô, tem estudioso que vem aqui lá no alto da Serra do Itaquim. O nosso câmera e produtor do programa e editor ele diz que não acredita nisso. Ah, sei lá. Sabe que tem um ditado em espanhol que em português é assim, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem e existem. Sabe. Sei lá, mas só sei que o sujeito estava pescando. Certo. Ele tinha marcado com o filho dele, tal hora você vai me buscar? Tem umas pescarias que são de noite, né? Sim, sim. É, porque daí tem que fazer outro serviço, pega a moto, foi na década de 80, 90, você vai me buscar tal hora, combinado? Combinado. Tal hora, o filho foi lá, buscou o pai, o pai montou na moto, sujeito aqui de São Pedro, gente conhecida, conhecidíssimo, conhecidíssimo. Só não para de falar o nome porque senão ele pede direito autoral. Não, ele vai querer vir tocar a roda de viola aqui, mas ia ser legal. Já deu uma dica, um violeiro. Pois é. Aliás, São Pedro tem muito violeiro, Tem, tem. Quem sabe, quem sabe um dia a gente traga algum artista de São Pedro para cá. Verdade, bom. Tocar viola, tocar violão, sanfona, e contar as histórias das músicas dele. Verdade. As histórias que eles levaram para a música. Vai lá. Uma ótima ideia. Sim. Então, esse sujeito estava indo para casa pela estrada normal lá do Aldo da Serra, de repente ele viu uma coisa brilhando, mas na frente dele, assim, não é lá, lá, ele viu sim, aqui, era uma nave, uma coisa muito estranha, no formato de charuto. De charuto? Era um negócio incrível, era uma nave cubana. Uma nave cubana. Uma nave Havana. Havana. E ele estava lá e ele ficou apavorado, ele e o filho dele ali não sabia o que fazer, mas a nave sumiu na encosta da serra. Será que é lá, naquele lugar lá? Talvez, talvez. Mais ou menos, né? É, por ali. Por ali. Por ali, perto lá do bairro Santo Antônio. Lá no Alto da Serra. Ou lugarzinho bom, aquele lugar. Bom, né? Lugarzinho bom. Ali tem umas comidas ali que, nossa senhora. Nossa, não. Fala nisso? Tá bom, né? Nós estamos fazendo a propaganda do lugar, quem sabe, onde ele chama a gente para almoçar lá de graça. A gente já grava lá também, né? A gente já grava lá também. Né? Ó, de ideia. Liga, liga, liga. E, enfim. E ele foi... Tem um bar lá no Alto da Serra? Certo. Que chama Bar do Neguinho. Neguinho. E ele foi com o filho dele correndo lá no Bar do Neguinho, desesperado, falando para todo mundo que ele tinha visto uma coisa muito estranha e tal. Todo mundo saiu de lá na hora, correndo, e foram ver. Porque ali perto tinha descido a serra, aquilo lá. E chegaram, e não é que a cana, que estava tudo plantado ali, a cana, ela estava no chão, todinha deitada, mas não quebrada. Ela estava a cana inteira deitada no chão, num formato estranho que ninguém sabia explicar. E viram mais um monte, mais três naves descendo naquele dia, todo mundo viu. Três naves descendo a serra. e depois, quando eles foram atrás para procurar, para ver o que era, começou uma tempestade. Mas aquela tempestade de arrebentar quarteirão, de rolar tronco de árvore, foi um desespero. Só sei que veio. Saiu no SBT essa história, tem ufólogo que estuda aqui. São Pedro faz parte da conhecida Noite dos OVNIs. Já ouviu falar isso? Não tinha ouvido, não. Vai ouvir logo porque vai virar a história lá no meu canal. Verdade. É, foi em 88, se eu não me engano. 1988. A Noite dos OVNIs. Ela ganhou esse nome porque teve avistamento num monte de lugar no estado inteiro, até pela Força Aérea Brasileira, o pessoal, o radar de aeroporto. Teve gente que chegou a ver não sei quantos, 30 naves. Foi em 88. Meu Deus. A Noite dos OVNIs. Quase fomos vítimas de invasão extraterrestre. Olha, tem gente tão estranha nessa cidade que eu acho que foi abduzido nem lá que quiseram mandar de volta. Palma que você daí é seu. Mas, então, um caos verdadeiro. Tudo que eu estou contando aqui é verdadeiro. Mas eu também. É. Ó, agora, nesse pedaço que você contou aí, fala sobre pescaria, que eles estavam pescando e pescando que foi, aconteceu isso? O pai e o menino estavam pescando. Não, depois que ele acabou de pescar. Por isso que ele estava na rua até mais tarde. Até o pessoal lá do bar do Neguinho, porque ele tem bastante, o Neguinho, eu não sei se ele morava lá, mas tem casa do lado, os parentes dele moravam tudo ali. falaram assim, mas rapaz, você bebeu? O que aconteceu? Você pescou o quê? Pescou um litro de pinga dentro do rio, alguma coisa assim? Mas não, ele e o filho dele mais chegaram branco lá. Tem mais história a respeito disso. Mas, pera um pouco, até o Neguinho ficou branco. Então, mal gozado do Neguinho, não sei por que o Neguinho, olha aquele dele, ele não era negro, ele já faleceu. Ele não era negro. Não era negro? Não. Você sabe que, olha só como é que são as coisas, não estamos falando de racismo aqui. Não, claro que não. Eu sou descendente de italianos, meus avós vieram lá do Vêneto para cá. Sim. Tudo branco assim. Sim. Eu tenho um tio nego, nega, neguito e neguita. Ah. E tudo branco. É o jeito. Ah, Neguinho, é aí. Era o jeito de falar. Nesse sítio que eu morei lá, no Paraná, você vê que aconteceu o negócio, né? Onde tinha o vinagre, tinha o pacote, tinha a estrela, tinha a morena. Eu tinha uma prima que morava lá, que inclusive ela é falecida, que Deus a tenha, era branca, bonita e chamava Neguinha. Sempre foi conhecido por Neguinha, desde criança. eu acho que o problema, é o jeito que se faz. Pois é. É o apelido que ganha de criança. Meu pai, nos mais antigos, ele chamava, ele falava, aquela pessoa, ou aquele sujeito, aquele rapaz, fala, aquele Neguinho fez um bolo gostoso pra caramba. Sim. Era uma maneira... Linguagem interiorana, né? É. Interiorana. É. Interiorana. Hoje em dia já é mais problema esse tipo de coisa, mas é. Bom. Tempos diferentes. Verdade. Agora, falando em pai, eu lembrei de um caos aqui, verdadeiro, que aconteceu com meu pai também. pescando. História de pescador, então. História de pescador. Não, mas é uma história de pescador verdadeira. É, mas quem falou que pescador mente... claro que não. Olha, como eu disse pra você que acompanhei meu pai nas pescarias desde os seis anos, e foi numa fazenda... isso aconteceu numa fazenda chamada Oroité. Onde... Que pesca que tinha lá? Lá pescava muita traíra, mandi, e pegava também tilápia, cará, Gente, alguém consegue me explicar por que a tilápia tá nesse preço? Infacionário, tilápia. Gente, eu não consigo comer... Não é, é uma época que nem lumbaria antigamente. A tilápia, ela prolifera nos lugares. E tá caríssimo. Vamos fazer um boicote à tilápia. Abaixa a racinada, é, vacinada não, o hashtag liberdade pra tilápia. Liberdade pra tilápia. Venha a nós, venha a nós, que venha para o nosso prato. Bom, então, veja bem, como eu desde pequeno eu acompanhei meu pai, então, o que que aconteceu? Lá nessa fazenda do OIT, que inclusive, a fazenda do OIT vai participar do meu próximo livro, que eu escrevi um poema das minhas primeiras lembranças, só que não falo da pescaria, não falo dessa pescaria, falo de outras coisas. Não falo dessa pescaria. Só as de verdade, né, o senhor fala. E lá nesse poema que eu que eu narro sobre, escrevi, eu narro ele sobre as minhas primeiras lembranças, é na fazenda do OIT. Então, ele vai fazer parte do próximo livro, que chama Cada Poema Tem Sua História. Quem quiser participar, é só falar comigo, que com uma pequena taxa, pode participar do livro, e vai ter o nome escrito no livro. É, e se quiser ajudar com além de uma pequena taxa, seja muito bem-vindo também. Seja bem-vindo também. Uma grande participação para tudo também. Um patrocínio, é bem legal. Um patrocínio, porque aí a gente vai fazer uma grande edição, né, senão vai ser só uma pequenina, só para ficar registrado. Bom, moral da história. Lá tinha uma represa, que foi construída, essa represa, na época que foi derrubada os matos. Essa represa foi feita mais ou menos lá 80 anos atrás. 80 anos atrás. Foi feita essa represa? 80? É, 80 anos atrás. 80, 85 anos atrás. E só que eles fizeram a represa, derrubaram a mata, fizeram a represa. Mas só derrubaram a mata para fazer a represa, porque tinha um vale, e para não ficar a coisa verde dentro, mas ficou muitas árvores dentro da represa. Dentro da represa. E lá formou essa represa, e sempre que tem uma represa, tem que estar boa, enroda, né, tem que estar boa. E enroda tudo da represa, eles deixaram o mata preservada. Fizeram uma represa que era para o gado vir beber árvores. E também para essa represa foi feita porque colocaram uma bomba lá para encanamento para aguar café. Lá tinha uns canos assim, desse diâmetro, que saía dessa bomba que pegava água da represa para aguar café. E tinha aqueles canos lá no meio do café, instalava aqueles canos e colocavam, você vê, coisa de muitos anos atrás, muitos anos atrás mesmo, mas tinha já esse mecanismo. Com a pressão da água que vinha da represa, aquele cano forte aí, tinha um esguicho que colocava nos canos e ficava jogando. Que nem esses esguichos que você vê no jardim, mas era alto, ficava jogando água no café. Então eles produziam café de qualidade e sem ter problema com as intempéries do tempo. E lá nessa represa, como ela foi feita, derrubada, precária e enchida de água, tinha os corgos que desembocavam nela. Corgo da própria fazenda e corgo de fazenda vizinha. Aí começou a criar peixe. Aí tinha peixe de toda qualidade e o pessoal ia pescar lá. O pessoal ia pescar. Aí numa bela noite, meu pai juntou as varas e foi lá pescar. Depois do serviço, ele falou, vou lá buscar umas traíras para nós comer amanhã na janta, amanhã no almoço e na janta porque acabou os peixes aqui de casa. Então lá em casa tinha fartura de peixe. Eu me lembro quando meu pai pegou o feixe de vara e saiu para ir pescar. Como era de noite, ele falou, menino, hoje você não vai comigo não porque está de noite e lá tem cobra, o pai vai levar o facão e o pai acende o cigarro e espanta os bichos e vai levar o lampião. Pegou o lampião, foi ele e meu tio, o tio Juca, foram pescar. Foram pescar. Aí chega lá, eles começaram a pescar. e pesca daqui, pesca de lá e não estava pegando nada. De repente, os dois pegou um peixe de uma vez. Um pegou um peixe, outro pegou outro. Jogaram, jogou esse peixe lá para trás. Aí eles deixaram, levavam várias varas, né? Sim, colocava tudo assim. Colocava tudo de espera. Cada um pegou aquele peixe, jogou para trás assim, no meio do tabuá, e eles foram lá procurar o peixe. Acharam, não acharam o peixe, uma trairona assim, cada um achou uma trairona grande que tinha pego. Só que a hora que eles voltaram, a hora que eles voltaram, nenhuma das varas que estava de espera estava esperando mais. Estava tudo jogado para trás. Oxe! Aí um, meu pai olhou para o Tijuca e falou, tio, você não deixou as áreas de espera? Deixei. E você, também não deixou? Deixei. Quem que tinha derrubado tudo? Moral da história. Começou uma ventaninha naquela tabuá, e um uivado assim, uuuuuh! Mas vento mesmo, que uivava. Aí eles que começaram a arrepiar assim, não levaram nem a traírem. E eu largava tudo lá. Voltaram agora e foram embora. E foram embora. Isso é acontecido. Eu acredito. Acontecido. Será que foi ET? Porque dizem que os, eles conseguem controlar o tempo. Que quando eles querem se disfarçar assim, eles fazem acontecer uma chuva muito forte. forte, para ninguém ver eles. Pode ter sido também, pode ter sido. Ou será, sei lá, não sei. Mas, como naquela época não se falava tanto de ufologia, pode ser que tenha sido, mas meu pai não percebeu, meu tio também, nem o pessoal da região. Ou alguma alma penada. O que é alma penada chamar alma penada, hein? Até esse lugar lá, que o pessoal ia pescar, chamava-se pia de lenha. Tinha uma trilha, uma picada feita no meio do mar, que ia lá para a pia de lenha pescar. Olha só. E, aí depois, desse acontecido, aí começaram a falar que a pia de lenha era assombrada. Deus o lindo. Porque meu pai e meu tio contou para todo mundo. Mas claro. Aí ninguém mais ia de noite, lá nesse lugar pescar, ia para o outro lado da represa. Eu não gosto desses assuntos, não. Não? Amo. Porque eu sou uma pessoa meio boba. Ou não. Eu estava fazendo, porque eu faço vários trabalhos também, uma das coisas que eu estou fazendo agora, que eu gosto muito, é mediação de leitura. Ah, sim. Uma vez professor, eu acho que professor é para o resto da vida, porque é inacreditável. Eu gosto de lidar com o adolescente. Sim. Ainda mais que eu não tenho que ficar por disciplina e tal. Eu só pego a parte boa do magistério, entendeu? Sim. Então nós reunimos um pessoal lá da escola Aron Donizete, lá na biblioteca, lemos um texto e ficamos conversando a respeito do texto do clube, a mediação do clube de leitura. Que legal. Nossa, demais de legal. Demais de legal. A hora que o pessoal assistir esse programa nosso, ele vai chamar para ir lá. É. Vai chamar para ir lá. E eu sempre faço assim, também trabalho de contar essas histórias em escolas, é só chamar. Eu vou. E vou mesmo. E lá acabam contando um monte de coisa para a gente, assim, né? E lá a moça, a professora estava falando assim, que a personalidade de uma pessoa, ela é formada até o sétimo ano. Com sete anos, a psiqueta, os psicanalistas dizem que a psiqueta da pessoa está pronta. O adulto que ela vai ser, vai depender do que ela viveu, do que ela aprendeu, do que ela... até os sete anos. E que essa criança interior fica dentro da gente. Cabe a gente pôr ela para fora ou não. Então eu, como sou uma pessoa assim, eu acho que a minha tem seis anos e meio. E continua ali ainda, porque eu acredito nessas coisas, gente. Perguntar para mim, se acredita em fantasma, acredito. Eu acredito. Se acredita em fato, essas coisas, eu acredito. Não olha assim para mim, mas eu acredito. Fala! Não acredito que você acredita. Eu acredito, não acredito, o senhor não acredita que eu acredito. Então acreditemos. Vou contar um caos de fantasma. Que aconteceu comigo também. A gente está num lugar ótimo. Vou contar um caos de fantasma, já que você falou de fantasma. Eu, hein. Lá numa outra fazenda, no mesmo município onde... Mas repare, como essas coisas de fazenda, tinha a mente, aconteciam umas coisas assim que ninguém consegue explicar. Exatamente. Mas, ó... Será que é por causa da proximidade com a natureza? Desculpa, eu estou interrompendo, doidado, mas eu faço isso. Não, mas está certo. É que a minha criança interior, ela tem seis anos e meio, ela é mal educada. Mas seja bem-vinda essa criança. É, eita! É por isso que eu te amo tanto. De ponto de a gente... Puxa saco! Termos criado esse vínculo, né? Foi, né? E a gente ter essa proximidade tão grande. Essa criança é indisciplinada também. Vixe, vixe. Quem me vê assim sério... A sua é briguenta. Quem me vê assim sério... A sua é briguenta. A sua é briguenta. Tem cara... Eu sou brigão. É, vou lá, vou lá, vou lá. Mas também sou um cara que gosta de piadas. Eu faço stand-up toda semana, duas vezes por dia. Duas vezes por semana. Faço stand-up, mas... É sério que está zoando? Para um grupo... Não. Ah, vá! Com o grupo reduzido. Com o grupo reduzido e a sua esposa só. Não, não. Faço um grupo reduzido. Sabe aonde que eu faço stand-up? Na sala de fisioterapia. Ah! É que eu faço fisioterapia por causa de um probleminha que eu tenho há 21 anos. É. Eu tenho que obrigatoriamente... Que está lá no livro deles. Eu tenho que obrigatoriamente fazer fisioterapia duas vezes por semana ou três. E fica contando piadinhas. Eu fico contando piada. Para não ficar assim um clima pesado lá de um com dor, outro com dor. Lá só tem... Só tem gente passarinho, né? Muito com dor. Muito com dor. É. Então, eu levo piada, eu levo alegria e tenho dado bom resultado, né? Mas... Um dos casos de fantasma... Um dos casos de fantasma que aconteceu na minha vida, já... Foi quando eu tinha, tipo... 12 para 13 anos. Eu estava... Não, não... Na colônia. Colônia. Na colônia. Uma colônia que se chamava Colônia V. Numa outra fazenda. Não é nessa fazenda da pescaria, não. Numa outra fazenda que era perto. Ele já morou em fazenda... Que era perto. Assombrada. Deus do livre. É lá no Paraná, né? Não, não. Essa aqui foi no estado de São Paulo. Ah, tá. Porque eu vivi aqui e vivi lá. É. Aí, o que que aconteceu? Tinha colônia, colônia V. Era um V mesmo a colônia. Tinha 36 casas. Enorme. 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 Tinha 36 casas. Era tudo de madeira, mas casa boa, né? E o que que acontece? Essa colônia V, eu estava nessa colônia V e eu tinha que ir para a colônia Santa Terezinha. E eu me entendi brincando com os meninos, com meus primos e com os vizinhos deles. É. E o que que aconteceu? Esqueci que tinha ficado de noite. Aí, meu pai e minha mãe não deixavam a gente dormir fora. Imagina naqueles tempos. Meu pai nunca permitiu também. Lá no século passado. E é século passado. Lá no século passado. Vai zoar, mas é século passado. Lá no século passado, a gente dormia fora, não tinha como, né? Aí, naquela época eu não tinha celular. Meu pai não tinha me dado celular. Entendeu? Olha, graças a Deus, da minha adolescência, tinha sido numa época que eu não tinha celular. Então, eu era adolescente e meu pai não tinha me dado celular. Então, eu vim, de noite mesmo, né? Vim pro meio dos cafés. A pé e a cavalo? Não a pé. Vim a pé. Aí, quando foi numa determinada descida, assim, aí eu vi a coisa. Antes de chegar lá na Santa Teresina. Explica bem o que é a coisa. O que é a coisa. Fica feio falar isso aí. Eu vi a coisa. Eu vi um negócio branco. Oh, Deus do livre. Alto. Um negócio branco, alto, que balançava, assim. Balançava pra lá, balançava pra cá, balançava pra lá, balançava pra cá. O pior da história, o pior da história, é que era bem ao lado da trilha que eu tinha que passar. Aí, se eu saísse pra um lado, eu entrava no café, que era fechado e escuro. E tem bicho. Tem bicho. Se eu saísse pro outro lado, era café, fechado e escuro. O único lugar mais claro de eu passar era ali mesmo. E aquele negócio alto, balançando pra lá e pra cá. Era o lençol, fala certo. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu falei, Jesus, Maria José, me ajuda. O que que eu faço agora? O que que eu faço? Eu falei, não, mas meu pai me ensinou que eu tenho que ter coragem, eu tenho que ir pra casa, se não eu chegar em casa, eu vou levar umas sentadas, porque... E leva. Vou chegar atrasada. Levava mesmo, né? Menina de Deus, eu desci assim, eu falei, eu vou passar correndo lá, porque enquanto eu tô tendo perna, porque as pernas começaram a tremer, né? Eu já desci, eu falei, vou descer correndo. Aí eu desci correndo, meio desalto, desci correndo e meio desalto, fechado. Quando eu percebi, eu trombei. Trombei com o fantasma. Era o quê? Era um... Era um pé de mamão seco. E quando o pé de mamão seca, ele fica volúvel. Então ele ficava balangando pra lá e pra cá. Verdade, verdadeira. Uma noite que tinha pouca lua, lua minguante, e eu passei esse perrengue. A gente escurou, né? Passei esse perrengue. A gente acredita. Claro, eu acredito nessas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um dos fatos que te trouxe aqui é falar do seu programa que você vai começar segunda-feira, não é? Toda segunda-feira, na web rádio São Pedro, no Facebook. No Facebook. No Facebook, certo. Por enquanto, eles têm intenção de colocar em outras redes, mas por enquanto é Facebook só. É uma hora das sete da noite às oito horas da noite. Certo. Com muita conversa com vocês, uma coisa bem despretensiosa, muita lorota, muito caos, muito caos não. É um caos por semana. Um caos por semana. É. Mas muita lorota, muita piada, muito entretenimento, muito eu falando. Vai ter piada... Vai ter piada. Piada palha ou piada chumbo? Ah, não sei, depende. Eu não gosto muito de coisa pesada. Ah, não gosto. Tá bom. Não, eu não gosto. Eu também não gosto porque eu tenho problema de coluna. Tenho problema de coluna. Eu não vou nem falar o que eu pensei. A minha boca... não pode com a minha boca, a minha boca é terrível. Não, mas você... A minha criança de seis anos e meio é indisciplinadíssima. Mas é... então... eu não gosto mesmo. Porque... eu não sei. Eu também não... não é a minha praia. Não é a minha praia. Não, eu acho que... De repente você está falando alguma coisa, está lá a família assistindo, sei lá. Tem uma criança ali, eu não acho legal assim. E tem gente que não gosta. Nada... eu sei que tem muita gente que se ofende com algumas coisas. E eu até peço desculpa, porque às vezes a gente solta sem intenção de querer ofender, mas tem... Hoje em dia o pessoal está se ofendendo com cada coisa. O senhor não vai acreditar. Não é lorota, é verdade. É verdade, verdadeira, acontecido. Eu estava lá nas redes, tal, não sei o quê, e eu vi um comentário, eu acho que no Facebook, não sei... Um pessoal defendendo o rato. Você não pode matar o rato. Sim. Sei lá, eu sou da época que a gente matava o rato. Certo. Eu falei, gente... Mas caí na besteira de escrever lá. Falei, mas você vai fazer o quê? Você vai pegar o rato e vai falar... Amiguinho, por favor, vai embora da minha casa. Não me morda. Não passa doença em mim. E não sei o quê, né? Daí alguém ficou muito ofendido com isso e escreveu para mim assim... Ele é um ser vivo, merece todas as oportunidades. Eu falei, mas ele passa doença. Ah, mas cachorro e gato também passam doença. Eu falei, os não, porque são vacinados, né? Bom, brigaram comigo pra caramba. Daí eu fiquei inconformada com essa história, mas eu calei minha boca, de repente. Eu sou de outra época, né? Sim. Daí tinha um grupo defendendo as baratas. Não é mentira. Não é mentira. Que não pode matar a barata. Que o nosso programa seja caro, então. Não seja um programa barato. Que coisa. Que o nosso programa seja caro. Daí eu já fiquei mais esperto, eu não coloquei nada aqui. Atrás da barata vem o escorpião, o escorpião é um homem superigoso. Deixando bem claro aqui que eu não procuro entrar em polêmicas, discutir no Facebook. Mas a polêmica persegue a gente. Esse que é o negócio, a gente que tá na mídia. Não é. As coisas de louco. Você coloca lá uma frase com boa intenção, o cara coloca um monte de coisa. Nossa. Eu deixo de lado, não replico, não replico. Tem coisas que a gente fala. Gente, eu outro dia falei, nossa, tava um caos muito triste com uma criança que tinha morrido e tal. E eu escrevi lá, que judiação dessa criança, que pena e tal. Nossa, né? Uma enxurrada de gente. Porque judiação tem a ver com judeu, porque você está discriminando o judeu. Mas caíram de pau em cima de mim. Eu apaguei o comentário. Sabe? Eu não sei o que acontece. São novas épocas e que tem causas diferentes. Bom, Jane, que Deus te abençoe. Amém. A nós todos. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Mas já acabou? Muito obrigado. É rapidinho. O tempo passou rápido. Obrigado nada. Vamos passar lá no Rio da Parmegiana. Você vai pagar uma parmegiana, porque eu tô brincando. É brincadeira. Nós fizemos a merchandagem aqui de graça. Eu fiz. De graça. Eu tô dando tiro pra tudo quanto é lado, percebeu? Vai que alguém nota, gente. É, vai que alguém nota. Não, graças a Deus tá sendo bem notado. Graças a Deus tá sim, tá sim, tá sim. O pessoal tá voltando pra essas coisas mais raízes, assim. Essas coisas. Sabe o que eu tenho ouvido muito? O pessoal fala assim, eu gosto dessas histórias porque elas não são, elas voltam, elas me fazem lembrar aquela coisa mais antiga, mais leve. É o mesmo que acontece comigo. Não é? Não tem palavrão, não tem. Sabe, a pessoa sabe que vai assistir e ela não vai. O nosso público não é de milhões, mas é um público coeso com uma ideia. Defender o... Beijo pro nosso público. Defender o tradicionalismo das fazendas, dos causos verdadeiros ou não, mas que encantam as pessoas. Causos verdadeiros ou nem tanto assim, né? Nem tanto assim, nem tanto assim. Pois é. E assim vamos, né? Muito obrigado. Obrigada. Eu quero ver isso. E pra você, o meu abraço e o meu carinho, tá bom? E em pé. Em pé. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri